Eu estou aqui hoje para agradecer a todos que visualizaram o vídeo do Steve, que curtiram e pedir para vocês se inscreverem no canal para ter todas as novidades dos vídeos de Steve. Assista um vídeo até o final e vocês vão ver se o Steve é a falopsita ou é uma numeranha. Muito engraçado. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.